ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende quadrilha suspeita de matar gerente de uma loja na zona leste da capital. Corpo de bombeiros e exército vão reforçar combate ao mosquito Aedes aegypti no Amazonas. Fumaça volta a encobrir Manaus e região metropolitana. Perita da Polícia Civil acaba detida por desacato à autoridade no IML. Expectativa de vida da população idosa do Amazonas sobe para 71 anos. E ainda projeto social aproxima crianças das artes marciais no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu uma quadrilha suspeita de matar o gerente de uma loja de material de construção na zona leste. Dois integrantes do grupo trabalhavam com a vítima. A quadrilha foi presa depois de um mês de investigação. Jardison Félix e Souza de Almeida, de 29 anos, Gutenberg de Lima Mariano, de 27 e Renato Santana dos Santos, de 21, deram apoio para o Wallace Monteiro Rodrigues, que foi preso no mês passado, acusado de um outro crime. Ele era ex-funcionário da loja assaltada na zona leste da capital e namorado de Tatiane Cavalcante Batista, de 21 anos, também funcionária da loja de material de construção. Ela teria passado as informações para a quadrilha. A gente desconfiou que existia alguma informação privilegiada, porque eles sabiam exatamente a quantia que tinha na loja e o momento exato que chegou esse dinheiro lá. A polícia prendeu a arma caseira usada pelo grupo. O crime aconteceu no dia 5 de novembro nessa loja de material de construção na avenida Altais Mirinas, na zona leste da capital. O encarregado, de um dos setores da loja, acabou morto. O grupo levou 50 mil reais. A funcionária, que teria passado as informações para a quadrilha sobre o dia do pagamento dos funcionários, disse ter sido ameaçada. Eu falava para ele não roubar, não fazer nada, porque eu dependia daquilo por causa da minha filha, que minha filha estuda e tudo é só eu, entendeu? Aí ele falou para mim que se eu falasse alguma coisa, se envolvesse nisso, ele ia me matar, matar eu e a minha filha. O sexto envolvido, Jonatas Lopes Aquino, foi preso hoje à tarde e um menor de 17 anos foi detido e encaminhado à delegacia especializada na investigação de atos infracionais. Um micro empresário foi assassinado hoje pela manhã com cinco tiros em frente à casa dele no Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. A vítima saía de casa para trabalhar e foi baleada nas costas. Segundo testemunhas, o suspeito do crime é um homem magro, com idade entre 20 e 25 anos de idade, que ainda é procurado. Uma força-tarefa vai combater o mosquito Aedes aegypti. As forças armadas e o corpo de bombeiros também devem participar das ações. O quintal de Ana é grande, cheio de plantas e uma piscina com água parada. Mesmo assim, ela garante que toma todos os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti. Todas as manhãs, geralmente final de semana, nós juntamos todos os meninos, catamos todas as garrafas que tem no quintal, botamos para o lixeiro levar. Como vocês estão vendo, a piscina, quando ela está cheia, é sempre com cloro, para poder não sujar a água e acarretar mais esses mosquitos. A professora tem que se preocupar mesmo, porque Manaus apresentou médio risco para a transmissão de doenças como a dengue, chikugunha e o zika vírus. Esta última causou um surto de microcefalia no nordeste do país. Até o momento, em todo o estado, foram registrados 7.191 casos de dengue. O zika vírus, uma das maiores preocupações, teve um caso confirmado e outros 20 de febre chikugunha. Aqui na capital, os bairros Zumbi e Armando Mendes apresentam alto risco de transmissão do Aedes aegypti. E o alerta das autoridades da saúde é para o acúmulo de água em casas e quintais. Com medo de uma epidemia tríplice no estado, uma força-tarefa foi montada para intensificar o combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Portanto, nós vamos agora, com a ajuda das Forças Armadas, das igrejas, com a ajuda das associações, das escolas, da população de modo geral, e mais as forças vivas da Prefeitura de Manaus e do nosso governo, nós vamos enfrentar mais uma vez essa que é uma doença que mata, uma doença que incomoda. Uma das principais preocupações das autoridades de saúde do estado é com o zika vírus, causador da microcefalia, uma malformação em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e os bebês nascem com um perímetro cefálico menor que o normal. A princípio, parecia ser uma doença benigna, por quê? Porque os sintomas, eles duravam em torno de três a cinco dias, no máximo, e eram caracterizados principalmente pela presença de febre, geralmente uma febre baixa, a questão da conjuntivite, os olhos avermelhados, e principalmente a presença de manchas no corpo, manchas avermelhadas que também têm uma duração de em torno de três dias. Durante o anúncio do plano de combate ao Aedes aegypti, o governador José Melo anunciou que pretende terceirizar e ampliar o Centro de Controle de Oncologia do Estado. Vamos colocar equipamento de última geração, vamos inaugurar o acelerador linear que já tem lá, vamos implantar mais um acelerador linear, e o SECOM passará a ser uma unidade de saúde gerida por SOS. As mudanças estão previstas para iniciar até o primeiro semestre do ano que vem. E as queimadas voltaram a encher o céu de Manaus de fumaça, e segundo o IMET, a estação chuvosa deve ser menos intensa. Céu esbranquiçado, sinal de fumaça. A chuva deu trégua e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o período sofre ação do El Ninho. O fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico altera o regime de chuvas da região. A relação é direta. Quanto mais seco, mais queimadas. E é daí que vem tanta fumaça. Estamos entrando no período chuvoso, porém, como nós estamos sob o efeito desse fenômeno climático, que dificulta a formação das nuvens, então o que deveria ser mais chuvoso está sendo, vamos dizer assim, seguro, está sendo segurado e não está chovendo o quanto deveria chover. Ainda segundo o IMET, a fumaça que encobre a cidade é localizada, ou seja, não sofre a ação de fortes ventos. Portanto, não pode ter vindo de outros estados. A explicação que sobra é esta aqui, olha. Incêndios florestais no entorno de Manaus. Este está localizado na Zona Leste. A equipe do Corpo de Bombeiros enfrenta dificuldades para controlar incêndios como este em locais de difícil acesso. Muito barranco, muito pau, muita coisa, muito difícil, tem que ter na cautela. Todo tempo no terçado e abrindo caminho, vai com a mangueira. Em outubro, os bombeiros recebiam, em média, nove chamados por dia aqui na capital. Em novembro, o número caiu para três. E se continuar sem chuva, dezembro pode ser pior. Mas com o passar dos dias, que já continua, a temperatura ainda é elevada, o que aconteceu? A vegetação já se torna mais propícia e o pessoal continua a fazer as queimas e gerando esses incêndios. É fogo e fumaça, tudo junto. Enquanto um destrói a mata, o outro lembra a cidade, quem causa tudo isso. Quem for às compras neste Natal deve ficar atento. Hoje, o IPEM autuou uma rede de supermercados por irregularidades em alimentos e artigos de decoração natalina. A Operação Boa Festa começou hoje e vai até o dia 17 de dezembro. Neste local, na Zona Leste, os produtos natalinos, como o peru e lombo, estavam com as identificações de peso irregulares. Produtos que foram embalados na ausência do consumidor e envolvidos em bandejas. O que nós evidenciamos é que as bandejinhas, a parte que envolve, não foram descontadas na balança. Por isso, o consumidor estava pagando embalagem e não o produto líquido. Outros produtos, como ameixas e frutas cristalizadas, foram retirados para repesagem. Já o pisca-pisca também era vendido fora das normas do Inmetro. Todos estavam sem as informações obrigatórias. Esses produtos estavam com a sua fabricação irregular, os plugs estavam fora do padrão. E tem algumas outras exigências da norma, que seriam todas as informações para o consumidor em português, já que estamos no Brasil. Nessa quarta-feira, pelo menos 25 estabelecimentos foram fiscalizados. As lojas têm um prazo de 10 dias para apresentar em defesa o órgão. O valor das multas pode variar de R$ 900 a R$ 500 mil. Reclamações podem ser feitas pelo telefone 0800 092 2020. Daqui a pouco, perita da Polícia Civil acaba detida por desacato à autoridade no IML. E ainda, um projeto usa técnicas de artes marciais com crianças na Alvorada, aqui em Manaus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL